Olá amigos e internautas do site Carnavalesco, estamos aqui no nosso stand do site Carnavalesco dentro da Carnavalesco São Bacom, do meu lado o Luiz Carlos Magalhães, que vai fazer o balanço desse segundo dia de evento. E aí Luiz, o que você acha desse segundo dia de evento? Show de bola! Eu ontem na minha intervenção aqui, eu cheguei a temer pela mesa de marketing, né? Porque, o que será que vem ali? Vai ser mais uma coisa supercal, como dizem o outro por aí? Ou vai ser alguma coisa produtiva? E eu vou dizer pra você que foi, pra mim foi surpreendente. Acho até que só essa mesa de marketing já teria justificado todo esse evento. Se não houvesse mais nada daquilo ali, já teria justificado. É interessante. Agora, sobre o evento todo, vou voltar a falar disso, tá? Ontem, eu até disse que o evento, nós dissemos que o evento era mais de uma feira de carnaval. Só agora, eu me atendei, lá, nas palestras, que é o Carnavalha Sambacom. Quer dizer, Carnavalha mais Sambacom. Quer dizer, Carnavalha é uma grande feira, aí no Caraba, aí no Caraba. O Sambacom é a terrácia do ano. E hoje nós tivemos o Milton Cunha, que infelizmente não deu pra chegar, que ela achou parada. Mas, no final, muito bom, que foi coroada como a intervenção do presidente da Ação Tremente, demonstrando toda a sua preocupação, né, na falta de recursos, o que fazer de ajuda da riqueza. O Milton disse pra ele com muita propriedade, você tem que apostar a coragem do jogador. Olha que maravilha, olha que maravilha. Liga, apostar a coragem do jogador de não jogar só em função, o que eu chamo da exoperança volumétrica do material, e sim da criatividade da escola. Teve uma outra mesa, que foi a explanação sobre o Carnaval de Norte do Rio, da Inglaterra, e o Carnaval de Japão. Informações muito impressionantes, como a nossa festa é um sucesso no mundo inteiro, e faz a ligação com a mesa do marketing. Como é que pode uma festa dessa, com tanta força, com tanta reflexão, com tanto sucesso, aqui você é tão pobre, nessa coisa moderna, que é uma coisa que você avancar recursos, através de coisas que você faz, não é imposto, não. Não é baixar um decreto e colocar um imposto no Carnaval. Não. É tirar dinheiro pro mercado, hoje com um gasto, o mercado necessário de gastar, e que vai agradecer muito o visual das pessoas e a cultura brasileira. Essa mesa mostrou que isso é possível, Luiz? Olha, essa mesa mostrou algumas coisas erradas. O que mais me surpreendeu, e vou surpreender a vocês todos, é saber que apenas cinco escolas têm suas marcas registradas. Só cinco. Cinco não tem. Uma eu não estou me lembrando, qual é a classificação que ele deu. Um advogado chamado Piva, que é o advogado de marcas do Cadejo, e uma escola tem 17 marcas. E nós sabemos que é a Mangueira. As outras escolas sequer começaram a engatizar isso. Então, isso é o mais surpreendente. Isso mostra o quanto o tempo se fez. E a mesa que voltou ali com o representante da Petrobras, da TV Globo, da empresa que patrocinou o Carnaval do Goi, mostraram a sua boa vontade, mostraram a sua... como estão abertos para isso. E mostrou o que tem para o que esses clientes que mandam para fazer ainda. Isso é muito bom. Agora, o que fica muito claro, é o seguinte, que há um marketing que é da escola para fora. Que há um marketing que é de fora para a escola. Vamos ver o que é isso. O que é o marketing da escola para fora? É você... Primeiro, você tirar partido do seu computador. É a sua marca. Então, além de você ter que registrar a sua marca, é você fazer ela crescer. É você desenvolver a sua marca. Isso um pouco de escolas de marketing. A outra questão é o de fora para dentro. São as outras marcas que tem que entrar no Carnaval. Isso é que é o mais complicado. E é isso que faz com que as escolas tenham patrocínios quase clandestinos. É como se a escola falasse assim, olha, o mesmo rei desse ano vai ser patrocinado, mas não conta para ninguém, não. É mais ou menos isso que acontece? Mas é preciso. A gente tem que saber quase que ali no baixo do bloco se tem patrocínio ou não. Então, isso mostra bem o erro qual é. Entendeu? Agora, é um patrocínio que é feito assim para não ferir o regulamento. Porque o regulamento limita muito e com razão para não expor a marca. Aquilo ali não é o jornal de Cássio Carlos. Agora, a pergunta que eu fiz, será que não há uma maneira mais inteligente, uma outra maneira de você obter recursos sem fazer esses enredos que eu estou chamando princípio do Nodoro em color? São os enredos frios? Estão jogando o Carnaval para baixo? E aí, falaram que era assim? Não me deram a resposta. Essa pergunta que você responde. Também estava muito em cima, estava no final. É uma ou outra sugestão que eu daria. E na verdade, quando uma mesa é ruim, não tem problema. Agora, quando uma mesa é muito boa, ela gera no público uma necessidade de fazer perguntas que aí acaba não tendo espaço. Então, eu acho que a direção tem que fazer de uma maneira em que sobra espaço para perguntas, para muitas perguntas. E muitas vezes as perguntas são muito importantes para arrancar do expositor informações que a própria falta não conseguia. E o que você mais gostou de ouvir, de saber, Danilo? O que eu gostei de saber é que há uma tremenda disposição para isso, pelo menos foi verbalizado. das escolas? Não! De quem está meditando o anual? E das escolas? Das escolas, as escolas querem isso. Agora, as escolas estão fazendo o dever de casa? Aê, cá, essa que é a questão. As escolas estão apetrejadas para isso, profissionalmente. As escolas têm departamento de marketing. Alberto, a questão do Carnaval hoje é o marketing. Será que qual das escolas tem um departamento de marketing profissional para alavancar isso? E isso aí você pode trabalhar com o risco. Olha aqui, profissional, você vai ganhar um principal. Você não precisa pagar como jogador de futebol ou como uma porta com a vila ou como um coreógrafo da comissão do Brasil. Você estabelece o risco ali. Tá certo? Olha aqui, se você conseguir o máximo, agora, gente profissional, gente profissional que vai buscar o patrocínio. Agora, não pode ser o patrocínio em cima de ver, porque aí você não vai sair dessa questão nunca. Você não vai sair dessa questão nunca. eu acho que é mais do que isso. Você tem que buscar profissionais para que vejam qual é a saída por isso. Será que é uma limitação imposta pela placa, pela TV? Não sei, estou perguntando. Eu não estou propondo aqui ferir direitos de ninguém. Não é isso. Eu quero saber por que o carnaval é tão diferente do futebol. Então, essa questão tem que ser respondida. Tem que ser respondida porque tem que ser pescado. Mas eu tenho que ser no caminho. Você falou aqui para mim, antes da gente começar a gravar, que ouviu receitas novas, né? Que tipo de receita? A receita nova é essa. É você trabalhar sua marca, registrar sua marca, trabalhar sua marca. É o ponto. licenciamento, algumas coisas que eu vou fazer mesmo. Você sabe que existem filmes que o diretor todo mundo quer nem a bilheteria, mas não, pode ficar com a bilheteria, eu quero licenciar. Guerra nas estrelas do mundo. Você ouviu lá que o mercado tem vontade de apoiar o carnaval? Ó, é caro que nós estamos vivendo um momento especial. Por isso que eu tenho. Mas, eu acho a patrocinadora da... Eu não estou me lembrando aqui do... no carnaval de rua, posta essa disposição, a Petrobras também. A Petrobras patrocina... A Dream Factor, né? Dream Factor. A Petrobras patrocina manifestações culturais no Brasil inteiro. A Dream Factor não gostaria de entrar no desfile de paladizão? não, 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 não me lembro dela ter... Mas ela quer fazer bons negócios, entendeu? Ela quer fazer bons negócios. Então, é isso. É você diferenciar bem isso. O que que é? Você buscar recursos para a tua marca e você buscar recursos que ainda depende da escola. Depende da escola. É transformar um fórum desse. A minha instituição, é você pegar no ano que vem, você pegar assim, o marketing das patentes, a marca do licenciamento. Um tema é isso, não tem dois. No outro ano, ou no outro dia, você faz isso. Como você pode disponibilizar um espaço não sei qual é para outras marcas? Como pode ser feito isso? Mas não misturar, não. Isso eu falo, repito aqui, isso eu falo em um congresso inteiro, no carnaval, isso eu falo em uma feira inteira. Então, o que se dedique, um dia pelo menos, para você pegar, caga aí a tendência, para não ficar uma coisa muito grande, muito misturada. Vou fazer uma suposição aqui. Luiz Carlos Magalhães, presidente de uma escola de São, estava sentado no auditório assistindo essa palestra, esse encontro, no carnaval. Aí eu vou e falo, Luiz Carlos Magalhães, você é presidente de uma escola de São. Depois que você ouviu ali, você ainda correria atrás de padroncínios, farem retos frios ou não? Hoje não tem alternativa. Hoje a escola não tem. Mas depois que você ouviu lá. Não, depois, hoje é complicado. Porque você não tem. Ou tem aquela velha questão, a coluna das despesas cresce, a das receitas básicas. Você tem que colocar o carnaval na rua. com a verba oficial, dá para você fazer um bom carnaval? Eu acho que dá. Se dá para ganhar, é outra conversa. É outra conversa. Então, eu acho que o que tem que ser feito é isso, é você profissionalizar o marketing. Não adianta nós ficarmos aqui só apontando o que é de campo. Tem que profissionalizar essa questão do marketing, que essa é a questão. Você não acha que o marketing afastaria a comunidade do carnaval? Não pode ser tão feroz e afastar a comunidade do carnaval? Excelente pergunta. Eu acho que é um palco da rua. Que é o da Dream Factor. Dream Factor. Dream Factor. Narrou e o pessoal da Sebastiana confirmou. O que que aconteceu? Primeiro foi a Ti querendo patrocinar o carnaval de rua. Com as cores vermelhas e azul. Depois foi a Ambev querendo pintar tudo de azul. Ah, sabe o que a Sebastiana fez? Na festa do carnaval não teremos isso. E o risco disso é você ter uma agressividade de marketing que você tira a característica. A situação de julgado. Tira a característica do simpatia que a gente foi lá de bocho e amarelo e roxo. Você, como tirar o verde e rosa da mangueira, tirar a grega, isso não pode ter. E o mundo do carnaval dificilmente bate de frente quando tem uma ordem dessa sem parte de vida. Exatamente. Agora a Sebastiana fez isso. A Sebastiana fez isso. Quer dizer, priorizou o aspecto rural com respeito das características. É verdade que é muito mais fácil colocar o bloco na rua do que colocar uma escala de samba. Então, isso tudo, não me peça receita. Como se eu fosse presidente de condição, porque eu não sou. E nem nunca vai ser. Mas, a questão é outra. A questão é como... A pergunta é outra. A pergunta é como demorou tanto para ter um evento como esse. que é uma escala de samba. É a primeira vez que a gente viveu um momento histórico, na parte do Leonardo Silva, que entrou em Viena Araújo, entrou ao Vini. Muita gente participando aqui do nosso stand, visitando o site carnavalesco. Está aprendendo também essa questão do marketing e fazer a sua campanha. Aliás, eu tenho que dizer aqui de público que o Castanheira fez essa referência ao site. Eu ouvi que ele falou que agora os patrocinadores tinham para apoiar os sites, é isso? Exatamente, exatamente, falou isso. Ele sabe que nós somos os guerreiros. Ele sabe como nós somos os guerreiros. Muita gente entendeu também que a grande mídia não vai mais dar esse espaço. É verdade. Enfim, eu acho que amanhã nós temos um outro dia, mas eu não precisava nem vir, eu estou satisfeito com o que eu vi hoje. Certo, estou satisfeito com o que eu vi hoje, porque eu acho que a questão fundamental do carnaval foi tratada hoje. A solução não apareceu e nem vai aparecer, mas eu acho que se deu um passo importante para discutir essa questão. Repito, acho que tem que separar isso. Fazer um encontro só para ver a questão de marcas e patentes, dos licenciamentos. Como fazer isso, como transformar a marca da Portela em... ele mostrou lá, ele exibiu lá como exemplo de imagens que são marcas, ele exibiu a águia redentora e o outro que eu não estou me lembrando agora qual foi. Mas o Cristo, o Cristo do João, o Cristo mendigo, o Cristo mendigo, o Cristo mendigo, são marcas que já são... é verdadeiro, veja porra. A águia redentora, o Cristo redentor, a águia redentora é uma marca da Portela, então eu não... como tirar partido disso? Ou seja, como não está registrado, a gente, qualquer outra pessoa pode utilizar. Então isso é um aspecto. O outro aspecto é como você utilizar o espaço da Sapucaí ou qualquer outro... Eu vou repetir aqui grosseiramente, para ser de idade, aquela maluquice que eu falo sempre. Bota um caminhão lá no final e bota... esse carnaval foi patrocinado pelo Ponto Frio Bonzão. Entendeu? Claro que isso vai dar uma merreca. Mas não é isso. Estou dizendo que tem que se localizar um espaço para que as marcas sejam mostradas e sem ferir direitos de ninguém. Nós sabemos que a Rede Globo tem os interesses dela, nós sabemos, como o Joajun disse hoje, em setembro é ela que põe o dinheiro na frente. Não quero ferir direitos de ninguém. Agora, será que mesmo respeitando os direitos de quem quer que seja, você não tem uma maneira alternativa, uma maneira de você puxar o marketing sem fazer esses patrocínios frios, de você ficar escondendo, que é o iogurte, que é o rock em rio, que é o cavalo manga larga. Está entendendo, Alberto? É isso. Eu acho que hoje foi uma tarde, noite, que nos deixa bastante animados. Eu até lamento que a maioria, ela devia ter umas 300 pessoas, estava repleto. Aliás, todas as mesas estavam repletas. Lamento que tinha muito mais gente aqui fora que a pessoa quer brincar mesmo. Mas amanhã você tem uma mesa também que promete agitar muito, que é a última mesa do dia, do sábado, que é discutir o desfile moderno e o desfile tradicional. Mas Carlos, já pode dar opinião se você prefere o desfile moderno ou o desfile tradicional? Eu acho que... não estou dizendo que a virtude está no meio não, porque eu acho que isso é uma frase boba, uma frase conformada, não é isso. Eu falo é da questão da dialética, está certo? É uma força curtindo para cá, uma força curtindo para cá. Na física, a gente estudou no período segundo, é a determinante. Você tem uma força para cá, eu falo que tem uma determinante. Não é que fica no meio. É uma força maior que a resultante. Não é nem determinante, é a resultante. Tu lembra disso? A resultante. Faltou essa aula. É, faltou essa aula. Mas então eu acho que dessas duas forças, que é o carnaval, carnaval, e o carnaval-samba, que o carnaval é uma mistura de duas coisas. A cultura do carnaval e a cultura do samba. Então dessas duas forças vai sair uma resultante. Agora, o que não pode acontecer é a hegemonia do carnaval-carnaval. O samba perdeu o protagonismo, está certo? O sambista fica de fora. É claro que o carnaval mudou de mãos. O carnaval deixou de ser uma atividade folclórica que era consumida e produzida por um mesmo grupo social. Não é isso. Isso não tem mais como. Nós estamos vivendo numa sociedade urbana, está certo? Não tem mais como ser assim. Não é isso que eu estou dizendo. Não permitir que seja tão transformado o desfile da escola de samba numa mercadoria, como está sendo, aí para atender interesses até legítimos de gente que está investindo em seu capital. Nós vivemos no sistema capitalista. Agora, eu acho que faltou ali na mesa... Qual é o tripé do carnaval? É o turismo que traz recursos para caramba. É a Liesa que organiza isso tudo e a Rede Globo que divulga. Está ótimo. Agora, falta um olhar cultural. Entendeu? Falta um olhar cultural que fique ali, pelo menos, no mesmo prisma, no mesmo patamar desses três outros. Liesão, obrigado aí. Até amanhã. Amigos internautas, a gente fica por aqui. Vocês podem navegar aí pelo site Carnavalesco. Muitas matérias, vídeos dos bate-papos aqui. E a gente se encontra na noite de sábado, no domingo, né? E durante toda a semana aí no site Carnavalesco. Tá bom? Grande abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.